Música Olá internauta VIP social Você fotografa pelo celular? Ou você tem câmera ou câmera fotográfica? Pensemos um pouco a respeito Antigamente havia todo um ritual para tirar fotografia Achava um, chamava outro Agora, com algumas modernidades por aí Nós estamos com celular E tirando fotografias via celular Você fotografa muito com celular? Eu, por exemplo, peguei mania E ando tirando fotografia de tudo Evidentemente que não é uma coisa, digamos assim, qualificada Mas fica a pergunta Você fotografa através de celular? Olá, conosco está aqui o Emerson Leal O Emerson Leal é fotógrafo licenciado em educação artística Com habilitação em música e novamente graduado em fotografia O Emerson Leal é um profissional reconhecido Está aqui conosco conversando e falando a respeito da fotografia Emerson, qual é a importância da fotografia na vida das pessoas? Boa tarde, doutor Celso Boa tarde a todos os internautas A fotografia é uma memória viva que a gente traz na nossa história Uma forma de registrar a nossa história Eu acredito que a fotografia, quanto mais antiga ela é, mais importância ela tem E agora as pessoas andam fotografando através do celular E falar nisso, teve uma primeira pergunta Na verdade a gente fala câmara ou câmera fotográfica? Hoje em dia nós usamos câmera, né? Em todos os lugares se fala câmera fotográfica Isso é uma influência do inglês, de camera Mas na verdade no português arcaico era câmera Mas hoje em dia se fala câmera Então se falar câmera ou câmara Está correto Está correto E aí ouvinte que acompanha o programa VIP Social Estamos ouvindo o Emerson Leal Que também vai pontuar uma questão importante para nós aqui Qual é o momento, digamos Que as pessoas devem procurar um fotógrafo profissional Aqui a gente incentiva a fotografia via celular Mas qual é o momento em que um fotógrafo profissional deve ser procurado? Acredito que há momentos em que a pessoa Ela precisa ser fotografada, né? Ou ela está vivendo em algum momento Um evento, o aniversário de um filho Ou ela precisa de uma fotografia profissional da sua empresa Enfim, ela vai precisar buscar um profissional da área Um profissional, um fotógrafo Que tenha conhecimento, que tenha estudado Que tenha técnicas fotográficas Para executar aquele trabalho de maneira mais profissional Certo? Acredito que seja nesses momentos E de um outro lado As cidades, elas possuem aspectos Pontos destacados Que de repente deveriam ser fotografados Conforme já conversamos Eu considero aqui em Tijucas Ultimamente A roda gigante Que tem ali Praticamente na altura do sul do rio Na cabeceira da ponte Como um ponto destacado Porque quando venho todo dia à noite Praticamente no trecho da avenida Hercílio Luz A gente olha lá para o sul do rio E você vê a roda praticamente multicor Se você chega na altura do dinossauro ali E olha para aquele lugar Você também verifica Boas energias naquilo Então, digamos A roda gigante Ela é um aspecto especial Na comunidade Inclusive, Emerson Leal Já fotografou essa roda gigante Dá para observar aqui Os internautas do jornal VIP Social Observem bem a fotografia Que o Emerson tirou Uma fotografia Observa bem Que ela aparece E mostra a roda gigante Lá na cabeceira Da ponte Lá para os lados Da comunidade Do sul do rio Pensando nisso Você que está em casa Dê a sua contribuição Qual é aí um ponto Que tem na comunidade Na sua comunidade Que deveria ser fotografado Mas o Emerson Ele tirou essa fotografia aqui Que aparece a roda gigante E agora eu pergunto Para o Emerson Como cidadão Da nossa comunidade O senhor Tem pessoalmente Um ponto Que o senhor fotografou E que identifica Digamos assim Uma marca Da sua comunidade Sim doutor Celso Para mim A ponte O vulcão Viana Ela é Marcante Primeiro porque Eu tenho família A minha família É do Timber E quando criança Eu sempre passava Por essa ponte Pegávamos o ônibus E íamos todos os domingos Para o Timber E eu fiz essa foto aí Inclusive Eu acho que é uma foto Ela tem Ganhou mais importância ainda Porque eu fiz ela Em novembro De 2014 E em dezembro De 2014 Ela ruiu Ela rompeu Então Eu não sei Se alguém mais Fotografou essa ponte Depois de mim Mas talvez seja A última foto Da ponte Vulcão Viana Agora Está sendo Reconstruída a ponte É uma outra ponte Mas a ponte antiga Talvez Essa tenha sido A última foto dela Então ela ganha Mais importância ainda Para mim Então essa ponte Que o senhor mostra Essa imagem Que o senhor mostra agora É o ponto de referência Na sua comunidade Para mim sim Essa então A contribuição Do fotógrafo Emerson Leal A nossa comunidade No sentido De incentivar A fotografia Através do celular Mas também A busca De um fotógrafo Profissional E nesse momento Emerson Leal Tem a sua Contribuição Como uma mensagem Final Nesse incentivo A fotografia O grande fotógrafo Brasileiro Sebastião Salgado Fala que nós Não fotografamos Com uma câmera Fotografamos Com a nossa história Com o nosso conhecimento Com os livros Que nós lemos Com o nosso olhar Então é importante Nós sabermos Que a principal ferramenta De um fotógrafo É o seu olhar Independente Se ele está Com uma câmera Profissional Que custa 30 mil 50 mil reais Ou se ele está Com um celular Com uma câmera De um telefone Celular O mais importante De tudo É o seu olhar Então Nós agradecemos A contribuição De Emerson Leal E perguntamos A você Internauta VIP Social Tem fotografado? Aumente A sua capacidade A sua contribuição Para a história Da comunidade Nessa versão Dita Por Emerson Leal E também Estamos esperando Qual é A sua contribuição Qual é O ponto Que você acha Que na sua comunidade Deve ser fotografado Para que VIP Social E Emerson Leal Possam Voltar A ele Um abraço E até a próxima edição E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri